Sentada na porta E sua cadeira De rodas ligadas Seus olhos também Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Na sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem E não falei Do meu grande amor E agora por onde é Amado é você Hoje eu vivo Sofrendo Sem ter alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria pra ver Novamente se brincar Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ligadas Seus olhos também Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que tanto esperei Mas não tive coragem Não falei Do meu grande amor E agora por onde é Amado é você Hoje eu vivo Sofrendo Sem ter alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Novamente sofrer Hoje eu vivo Sofrendo Sem ter alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Hoje Pela sofrer Em sua cadeira Tudo eu daria